Bom, vamos lá. Vamos lá. Falar da matéria que está destacada no nosso título. O Lula esteve no Nordeste, não foi, Márcio Roberto? Esteve no Nordeste e foi criticado de várias formas, porque foi primeiro para Natal. Ah, é? É, a imprensa é massa. Eu boto o Lula no Google, aí eu fico lendo todas as críticas. Aí o primeiro cara criticou, por que ele foi para Natal? Ele fugiu do Sergipe, de Alagoas, de Recife. Depois de Recife vem o quê? Antes de Recife vem... Poxa, vocês não sabem o mapa do Nordeste, não? Não, estou vendo se vocês sabem. Eu sei, é porque eles fugiram da palavra que é Paraíba. É, a Paraíba e tal. Não pensou. Ele foi direto para o Rio Grande do Norte, né? Aí o cara já criticou, por que ele foi para o Rio Grande do Norte. O Petrúcio Silva falou que o Lula está em Maceió hoje. Agora está em Maceió. Quer dizer que ele foi para o Rio Grande do Norte, aí ele desceu. Aí a maior... Por que ele foi direto para o Rio Grande do Norte? Meu Deus! Sei lá, às vezes o voo estava mais barato. Por que ele botou farinha embaixo do prato e botou feijão em cima da farinha? Meu Deus, Lula é um criminoso. Só que aí vamos falar uma coisa boa. Lula foi... Feijão em cima da farinha? Não sei. Nossa, Deus... É um exemplo, né? Aí foi ver as loucuras da imprensa burguesa para atacar o Lula. Qualquer coisa que o Lula faz. É criticado agora. E, por enquanto, é só coisinhas simples. Daqui a pouco vão aparecer as coisas grossas. Mas eles criticam por quê? Porque Lula falou contra privatizações. Lula falou mais uma vez que isso aí não é privatização. Está entregando as coisas de graça para o imperialismo e tudo mais. Mas não falou com essas palavras aqui, mas estou falando da minha forma aqui. Lula, parabéns. Lula defendendo aí a privatização. Outra coisa legal também, atacando a privatização, desculpa. Outra coisa interessante também é que o Álvaro tentou falar e foi vaiado, não conseguiu falar. Faz parte. O Álvaro tentou falar, mas não conseguiu. É óbvio, não é? É óbvio, não é? Quem quer falar? A gente já... Nós vamos botar no Lula, independente desse lixo que o Lula foi lá no... O Lula foi lá no lixão, a céu aberto aqui de São Paulo, e olhou assim... E pegou o álcool. Botou o álcool, tampou o nariz e puxou assim um lixo lá e botou o lado dele. Onde ele vai está aquele fedor, né? Mas mesmo com esse fedor, o povo vai acompanhar. Peso morto, fedorento, que ninguém aguenta olhar para a cara. Agora, outra crítica que eu vou fazer aqui também é o seguinte. Continua essa palhaçada de eventos fechados. Pessoal, Lula, campanha do Lula, companheiros do PT, tem que estar na rua, companheiros. Tem que ter faixas, cartazes, panfletos. Não adianta levar o Lula em ambiente fechado apenas. O povo quer ver o Lula. O povo quer ouvir o Lula. Então tem que fazer uma... Você vê, o Lula aparece no local, os petistas não fazem uma panfletagem uma semana antes, não colocam cartaz, não fazem um outdoor, não colocam a faixa. Desse jeito, aí... Sabe o que eu estou vendo? O resultado dessa campanha, dessa campanha fuleira, é chegar, aí o pessoal vai falar, olha, o povo brasileiro votou no Bolsonaro, é burro. O povo não é burro. O povo está doidinho para debater e falar do Lula. Nós aqui do PCO temos a experiência, porque só tem o PCO fazendo a campanha do Lula. O pessoal do PT que está fazendo a campanha do Lula está junto com o PCO, porque o PT não faz uma faixa. O PT não faz um cartaz, tem medo de fazer. O pessoal fez a camisa agora, comitê Lula presidente, botou, comitê luta. Porque se colocasse Lula presidente, vai infringir as regras do... Eu vou te falar, viu, esse amor às instituições aí foi o que levou a Bolsonaro a estar aí. O pessoal tirou a Dilma, botou o Lula na cadeia para colocar essa bosta desse Bolsonaro na presidência. Morreu um milhão de pessoas, todo dia está assassinando. A polícia, a polícia, você não precisa nem ser roubado por ladrão, porque a polícia está roubando as pessoas, está invadindo as casas, está matando, estrupando as mulheres dentro das casas nas favelas do Rio de Janeiro. A gente vai falar daqui a pouco aqui, mais uma invasão. E aí o pessoal fica com esse corpo mole aí, e depois vai botar a culpa no povo brasileiro, que o povo brasileiro é burro. Mas campanha que é bom? Nada. E Lula fica discursando dentro de ambiente fechado aí, para mim... Eu não sei, eu não gosto de criticar a campanha do Lula, mas faz parte. Mas eu preciso criticar, mas não porque a gente quer jogar tinta. A gente quer ampliar, ampliar. A gente quer que o Lula ganhe a eleição. É, cara, e para ganhar tem que estar na rua. O André Constantini, que é do PT, estava aqui ontem falando. Temos que estar na rua, companheiros. Por que o PCO, que é um partidinho, que eles falam que cabe no Velocipe? No Acombi. No Acombi, não, no Velocipe, porque a Kombi é muito grande para o PCO. Ele tem que ser no carrinho de criança. Aí fez a semana passada, a semana hospitalizada, e um milhão de panfletos, é Lula ou nada, e cartazes. Essa semana fizemos 500 mil panfletos aí contra o STF. O PT não consegue fazer isso? A gente viu crianças pintando faixas no Pernambuco. Então, vamos lá.